Pelo PCP tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é verdade que o PCP há muito defende que só com a demissão do Governo e a mudança das políticas que têm governado o país, poderemos ultrapassar a difícil situação em que os diversos Governos têm colocado Portugal e a maioria dos portugueses. O PCP defendeu e defende essa demissão porque o Governo perdeu a legitimidade política, social e eleitoral ao governar contra o povo e a Constituição e ao tomar medidas para as quais não tinha mandato eleitoral dos portugueses. É também verdade que por executar essas políticas e enfrentar a luta dos portugueses, o Governo está cada vez mais desacreditado, menos coeso. É o próprio Governo que se desacredita com a sua ação, mas tem sido a contestação e a luta das populações daqueles que têm sido vítimas múltiplas da ação governativa que o têm desgastado, transformando-o hoje num Governo derrotado. Ou alguém acredita que as sucessivas tentativas do CDS fugir a pagar a fatura política não se devem ao medo de sair chamuscado desta experiência governativa. Este Governo merece sair não só porque não tem legitimidade, mas também porque não defende o interesse nacional, porque é tendencioso e tende sempre para os mais fortes, particularmente para os grandes interesses económicos em prejuízo do país. Os infelizes exemplos dos últimos tempos tornaram bem clara a política que tem conduzido à degradação do Governo. Há o caos que se instalou na Justiça, há o desastre do ano letivo que está irremediávelmente comprometido, há as notícias de hospitais e serviços de saúde sem medicamentos ou sem condições para prestar cuidados aos utentes. Somam-se muitos outros exemplos, entre os quais no setor da pesca e da agricultura. Um bom exemplo da ação destrutiva do Governo, contrário ao interesse nacional, é a paragem na pesca da sardinha. A gestão do estoque de sardinha é conjunto entre Portugal e Espanha. Sabemos que as frotas são substancialmente diferentes entre os dois países, mas não sabemos como são contabilizadas as capturas nos dois países, nem como é compatibilizada a informação. O que é verdade é que a frota portuguesa deixou de pescar numa área partilhada, mas alguma frota espanhola continuava a pescar, pelo menos até à semana passada. Acima de tudo, esta dificuldade que agora o Governo diz existir, entra em contradição com a apologia que o mesmo Governo faz à instalação da indústria conserveira. Ao estimular a instalação de indústria, ou o Governo tem informação que não partilha e contraria a que utiliza para tomar decisões de paragem de pesca, ou então está a enganar os empresários que terão, na melhor das hipóteses, de importar peixes para prosseguir a sua atividade. Outro exemplo na área da agricultura é a expulsão de rendeiros do Estado na herdade dos Machados em Moura. O Estado português mantém um conjunto de rendeiros desde 1980. A lei do arrendamento rural que se lhe aplica é de 1991, mas agora o Governo resolve rescindir contratos com os titulares de arrendamento, dando uma interpretação à lei que até aqui não dava, esquecendo que por detrás de cada exploração não está apenas um rendeiro, mas uma família que depende da exploração para viver. Estas famílias estruturaram-se em torno de uma exploração que lhe prometeram nunca perder uma promessa de um Governo PSD-CDS-PPM, mas que o atual Governo PSD-CDS recusa-se a transmitir os contratos de arrendamento depois de anteriormente ter sido feito, como demonstram a existência de rendeiros que não eram sequer nascidos em 1980. O Governo está deste modo a atacar cerca de 50 rendeiros e as suas famílias que exploram 2 mil hectares para entregar as explorações a anteriores proprietários que exploram já 4 mil hectares. Quem estiver menos atento pode não perceber porque é que o Governo, que tanto fala na produção nacional e no incentivo aos jovens a trabalhar na agricultura, que até criou uma fracassada bolsa de terras para permitir o acesso à terra, a quem não a tinha quer agora tirar a exploração a rendeiros do Estado entre os quais se encontram jovens. A explicação pode ser muito simples. A água da alqueva está a chegar à herdade dos machados. Essa água pode rentabilizar as explorações e, por isso, o Governo quer tirar os lotes aos pequenos e médios agricultores que as têm para os entregar à casa agrícola, que têm já uma forte relação, parceria com um grupo espanhol. Para o Governo, o regadinho da alqueva só pode estar ao serviço do agronegócio, nunca ao serviço da agricultura familiar. Eis a opção do Governo na defesa do interesse nacional e os agricultores. Lamentavelmente, tudo isto se passa no ano internacional da agricultura familiar. Este é um mau Governo que tenta esconder as consequências da sua política e as suas debilidades, mantendo-se numa atitude de negar a evidência de gradação política e institucional a que está a conduzir o país. E tenta, sem sucesso, diga-se, fazer das fraquezas forças. Ainda recentemente, a admissão do Secretário do Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural ficou sem explicação aceitável. Não sabemos se por as florestas não terem no Governo o peso político inerente às potencialidades do setor ou por se ter já cumprido a sua tarefa, nomeadamente nas alterações legislativas, de onde destaca a defesa da lei da eucaliptização do país ou a aprovação da lei de ataque aos baldios. Perante esta adversidade, de um momento para outro, o Governo ter ficado sem o Secretário de Estado, a Ministra do CDS, a Sessão Crista, resolveu menorizar as florestas e o desenvolvimento rural, menorizando inclusivamente o anterior Secretário de Estado, recusando agora ao setor um responsável político direto e colocando sobre a sua responsabilidade o mesmo é dizer sem responsável algum. Depois do Secretário de Estado das Florestas veio a admissão do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário e soubemos, entretanto, que o próprio Ministro Nuno Crato colocou o seu lugar à disposição. Tudo a confirmar que nem com a fuga de Ministros do Governo, nem com a sua admissão à peça, muito menos com a sua manutenção no Governo, o país pode sair da grave situação em que se encontra. O Governo é cada vez mais um grupo de gente que permanece no poder porque o Primeiro Ministro se reguza a desistir da política que executa e dos seus protagonistas, incluindo o irrevogavelmente missionário, Vice-Primer-Ministro e o mais recentemente putativo de missionário, Ministro da Educação. Estes que saiba, e outros talvez também. Este é cada vez mais um Governo atado com oramos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, está em derrocada histórica a aspiração da direita de ter um Presidente, um Governo e uma maioria. E essa derrocada não está desligada do facto de terem continuado e levado mais longe a política de direita de sucessivos Governos com o mesmo resultado que tiveram os anteriores, a sua derrota. O que isto comprova é que não basta mudar protagonistas que insistam na mesma política. Quem esteja verdadeiramente interessado em resolver os problemas do país e do povo tem de assumir o compromisso com uma ruptura com a política de direita e com uma verdadeira alternativa política ao serviço do povo e do país. Esse é o compromisso que o PCP assume.